. 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 Caramba, fugiu até o assunto da Netflix Olha! 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 Vem cá! Vovô era... era... Ele era medicinal. Era o quê? Medicinal. Medicinal era o quê? Médico, doutor? Sim, quase não rir de doutor. Hoje é doutor de coluna, é doutor de cabeça, é doutor de dedo dos pés, é doutor da gada... Ainda não tem uma boba aqui de pé. Vovô era o guichão mesmo, viu? Oxe, era! Vovô era o guichão. Era profissa. Aquele dali já nasceu com o dom. Aquele dali já nasceu com o dom. Nasceu com o dom da mentira, não foi? Da mentira? O final doutor embrejeiro... Comeu um... Um cunzá. Hã? E carregou. Naquele tempo o pessoal passava uma fome. Quem não tinha condição, passava uma fome da miséria. Hã? Aí balançou. Agora... E as panelas... Não era panela hoje, é panela de pressão, é panela não sei de quê, é cardeirão não sei mais de quê. Naquele tempo era as panelonas de baixo com as urelhas deste tamanho. Cardeirão do inferno. Desse tamanho assim as panelas. É o dedo o jeque pregado na panela não. Agora a botela era dois tambor d'água. Era dois tambor d'água para fazer de comer. Ela está de parabéns. Ela está de parabéns. Ela está de parabéns. Coma para ela toda hora que ele merece. Pronto. Aí veio o mucunzá. Tão embrejeiro balançou o bagaço nesse mucunzá. E nesse cardo o mucunzá. E o caldão do mucunzá ficou. E ele aja bebe água e morrendo de cedo. E o bucho esticou que foi por acolá. Aí aja bebe água e aja o homem se acaba. Então foi no outro dia. Mas eu disse que nela. Então o mucunzá estava só o meio? Não. Mas eu disse que nela o bucho deste tamanho. Nem defrecava e nem só bebendo água. Nem o que? Defrecava. Nem o que? Defrecava. Defrecava. Cagava porra. Ah, entendi. Porque o povo não entendeu não. Não entendeu? Não. Quem não entendeu é porque é idiota. Meio que nem você. Não, o bucho é feito porra. Que bobo, vou batendo o buchinho de campadinho. As aves. Bufo, bufo, bufo. Certo. Que bobo. Estou vendo que meus dias estão de fantasia. Não sei o que foi de não. Não sei o que foi não. Estou nessa situação aqui que estou, você está vendo? Aí ele disse, mas você acha que você se aqueixa de quem foi o que? Aí ele com vergonha de dizer que tinha sido mucunzá que tinha comida. E ele sabia também que tinha sido. Ele disse, não sei o que foi não. Onde é eu? Não, é o cão mesmo que é a tenda minha. É o macio satanã, hein? Vovô tirou a faca da cintura. Me lembra a maior coisa que fosse hoje. Hoje o doutor é um aparelho. Bota um negócio. Vovô botou a mão em cima. Perfeito. E ele, ai, 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 um grito mal do mundo. Vovô disse. Ele disse, ô, por amor de Deus, diga o que está acontecendo. Aí vovô era um velho brincalhando, né? Hum. Gostava de brincadeira que só a porra. Tirava brincadeira com todo mundo. E não safabava com nada e levava tudo na graça. É igual tu. Tu aguenta a brincadeira, não aguenta? Não, eu não ligo para a brincadeira, não. Tem uma pergunta aqui de um fanzaço seu. Pergunta de novo? É uma pergunta? Ah, bichinha, esses bichinhos não tem o que fazer não, hein? Aquina, jarrinha, jiricó, tudo coisa do mato, né? Ah, tá porra. Não, mas agora nós conhecemos, eu vou acertar melhor a coisa do ninguém. Ele chegou todo desconfiado, com a camisona cobrindo, não investimei a camisa. Só comi no cu. E vovô já tinha preparado o remédio e sabia que ele ia ficar bom aí, somente para encher o saco dele. Se não tem beijão, você está mojado, homem. Ele disse, ah, pô, nós senhoras não digam isso não, homem. Bebe esse, bebe esse remédio aqui. Bebe, eu disse, vá para casa, e se deite quando for mais tarde, eu vou lá saber como é que está a sua situação. Agora cuidado no que vai acontecer daqui para lá. E vocês querem saber de uma coisa? Pega e descendo, que subindo é contramão, que eu vou fechar a minha porta e vou me deitar, vou ficar aqui, vou esperar a reação. Ele disse, mas diga mesmo o que? Ele disse, não, você está mojado, mas ele dizendo de brincadeira, né? Amojado? Sim. Agora fala para o povo o que é amojado. Amojado, preen, buchudo, buchudo. Buchudo, dia da cria. Sim. Aí ele põe, e o coitado não botou na cabeça que era mesmo? Aí tirou de lá para cá. O remédio, o chá que ele tomou, o remédio que ele tomou, aí começou a fazer, a desenvolver no busto dele, olha. Começou o que? Desenvolver. O que? Desenvolver no busto dele, no intestino dele. Desenvolver, olha. É, sei. É. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Lá na frente tinha um pau grande, e tinha uma raiz, ele pisou o pé numa raiz e na outra. Aí deu um tiro. Aí foi uma caga de merda da peste. Não encontrou em paz em nada. Deixa aqui, tinha um tio que bate da folha, coberta com a folha. E o tio agoniado. Quando ele foi se levantando aqui, o tio encerrou dos pés e partiu. Aí entra um beijinho e levantou. Oi! Caramba safado. Gota, vem tomar a bênção ao teu pai. Mec, mec. Não. Tem aquele bode diz que eu tava mojado mesmo, ó. O filho de hoje em dia não quer mais negócio de paz não. O tio desabou, ele balançou. Despera aí, eu vou pegar as pés. Eu vou deixar meu filho de atua. Aí drogou atrás desse tio. Na frente. Só viu o tio com o cabo levantado, ele desceu atrás. Vá, vá, vá. Escreta uma mentira da perna. Não chegue perto de Tiringa não, você vai se contaminar com as mentiras dele. Não é bom nem você chegar perto dele. É, mentira vai ter, Lopim. Lopim, põe... Lopim tirou em primeiro lugar, mas mentira aqui não, 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 não. Foi tu. Lopim? Foi tu. Lopim, sacou. Lopim impulsou todo mentirão daqui. Vem mentirão da perna. Vem mentirão daqui, ô pô. Essa é a vidinha, né? Essa é a vidinha que vocês querem, né? Eu não deixo aqui o palinho dele. Tiringa, tu não sabe da nova. A Netflix está de olho em você. Quem? A Netflix. Quem? A Netflix está de olho em você. A Netflix? A Netflix está de olho em você. Por quê? Que rapariguinha sai o futuro da perna? Tanta bichinha, é só as luzideiras? É o quê? Só as luzideiras. É Tiringa que vai te lascar, pilatinha safada. Não, calma aí, senhor. Calma aí o quê? É, calma. Você é fuleira, homem. Está de olho em você. Até compartilhar. É aquela rapariga que ela vai se lascar. Amor, atenção, oxe. Agora não lascou. Oxe, tu vai xingar na Netflix. Hã? Ela até compartilhou um vídeo. Galera, levanta a hashtag Tiringa na Netflix. Está de olho em você. Compartilhou um vídeo seu. E quem vai me ensinar? Ele vai... Ele vai dizer... Eu estou vendo, mas ele não diz nada. Ah, é um cabra da conga. É uma consideração da conga. Um consideramento da goida. Caiu. Caiu. Ô, Charlie. Tem uma cobrinha lá ali, velho. O quê? Tem uma cobra maior do que está aqui. Uma cobra ali embaixo. Ai, essa... É o quê? Não sabe disso, eu estou mentindo, rapaz. Eita. Isso é uma cobra não, é uma anaconda. É, é o quê? Anaconda. Olha, Tiringa, a gente já não combinou que não mata mais cobra aqui. Mas já... Cobra que não tem veneno. Mas venenosa, ela não tem não. O veneno dela, bicho. O veneno dela é perigoso. Ela não mata... O boi, ela não mata na mesma hora. Mas fica morrendo de pouco. Bicho, na boa. Olha o tamanho disso. Eita. Caiu um pau ali. Ai, nós não estava mentindo? Caiu um pau ali. Caiu um pau ali, caiu um pau ali. Caiu um pau ali, menina. E tu vai fazer o quê com essa cobra aí? E tu vai fazer o quê com essa cobra aqui? E tu vai fazer o quê com essa cobra aqui? Mata. Tchau. Olha. E ela está fazendo o quê aqui? Esperando alguma coisa para mandar ela pegar. Você. Ah, foi. Aí eu vou deixar por quê? Você. Que coisa assim. Não, não vai matar não, menino. Tu vai estar cansado de saber que não se mata nada aqui. Vai, vai, vai. Deixa essa miserável aí. Daqui essa peste aí. Deixa a bichinha. Eu sei que isso aí é muito perigosa. Isso aqui é perigosa? É não. E por que eu estou aqui com ela? Eu não sei o mistério. Você tem o mistério. Agora, agora você se cuida. Vem cá, vem cá. Agora é sério. Isso é grande. Vem cá, vem cá, vem cá. O moço ali. Mostra isso. Olha isso. Olha isso, galera. Olha isso, olha isso. Olha aqui. Olha isso. Caramba, essa é grande mesmo, viu? Essa é grande. Ô, André. Então vamos achar ela lá. Oxê, que medo da peste é esse? Boa peste. Rapaz, agora é sério. Foi muita sujeita. Pera aí o resultado de cobra aqui. Ah, eu estou tentando cobra criando. Como é? Ah, eu estou tentando cobra criando. Eu estou tentando cobra criando. Vai criar peste. Que jeito? O cara vai criar essas peste. E quem é que está criando? E aí? Ela não foi feia. Você mata. Se não matar, ela não se cria, não. E tem que matar? E aí? Se não matar, ela não vai... E tem que matar para quê? Tu é feio e ninguém te mata. Tu é feio. Mas eu não morro com ninguém, não. Nem vou morder ninguém. Pronto. Eu concordo assim. Concordo mesmo. Se fosse com tu agora, o que que ia acontecer? Vai ser com ela. Se liga. Cura de gambá. Cura de gambá. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá no apelido. Vai. Tá na fila da fila. Você tá vendo a situação? Olha aqui. Presta atenção de novo, ó. Cura de gambá. Cura de gambá. Tá vendo aí? Ela não liga. Olha. Tiringa é cu de gambá. Tiringa é cu de gambá. Tiringa é cu de gambá. Tiringa. Que é esse filho de rapariga? Mas ninguém fala. Ninguém fala, não. E agora? Ah, isso não é uma miséria? Um negócio desse não é uma peste? Agora é você. Agora presta atenção. Tiringa, seu cu de gambá. Que é isso? Cura de gambá, seu cu de gambá. Tá vendo aí? Cura de gambá. Tá vendo aí? Ai, que lascal. Não, falta de Oscar não. Put de gambá. Galera, agora na bolha, o tamanho dessa jibóia aqui, mano. Ele não é doido, não. Não é nada. É, ele não é doido, não. É não. É não. Agora eu tô realizado é com isso aí. Tá o quê? Realizado. Pera aí, tu tá o quê? Realizado, realizado. Calma aí, que eu vou levar ela. Olha isso. Olha isso. Olha isso, negão. Rapaz, olha que cobra bonita da porra. Ela tá com telha de aranha aqui. Acho que ela desceu pelo telhado, sabia? Eu vou soltar ela aqui pra nós... Olha isso, cara. Ó. E aí, negão? Tá vendo aí? Caramba, fugiu até o assunto da Netflix. Vem cá, vem cá. Eu só vi que uma hora ali pegava. Não, mas de logo logo eu vou aprontar. Eu também aprontar aqui em cima de você. Você vai se arrombar todinha agora dessa vez? Pega aí. Vamos levar ela ali pra fora. Ô, Trinha, vem cá. Que medo é esse, irmão? Ô, Trinha, vem cá mesmo. Tá aqui? Você? Você se arrombou todinha aí. Por quê? Pega por aí pra mim, vai. Olha isso, que coisa linda. Fala pra eles aí, pra fazer igual ele fez aqui agora. Quando vê algum bichinho desse assim, que é pra ligar aqui no mato não, que deixa o bichinho lá, né? É, menino, vocês... É o seguinte, se vocês puderem, na hora que vocês verem, antes da ligação, vocês matam. Viu? É o melhor que vocês fazem. Não vai ligar pra vir buscar essa miséria não aí. Eu tava dormindo no chão, no chão sossegado. Traga um saco aí, eu venho com um saco pensando que era pra levar a manga ou coisa. Atrás de uma miséria aí, eu quero um negócio com essa peste, vai se arrombar. Mas melhor viu o efeito. Na hora, se a Netflix visse você pegando uma cobra desse tamanho? Ah, pois a Netflix, ela vai safando pros infernos. Ela veio pegar de cobra. Ela tá de olho em você. Ela pode dar de olho até na peste, eu quero saber. Mas como é, o que é que tu tem a dizer pra ela? Ela tá de olho em você. Até compartilhou um vídeo seu lá no Twitter. Ah, foi de que ela conseguiu arrombar. Oxê, tu não quer? Ah, agora que eu quero dar negócio com aquela cenga. Oxê, tu sabe quem é ela não? Ah? Tu sabe quem é ela, né? Eu sei lá quem porra é. Eu quero dar de fã, vai pra puta que pariu e sai do canal da gente. Vai se inscrever lá no inferno. Rapaz, se eu fosse você, não falava assim não. O que? Oxê, a Netflix, tu sabe quem é? Não, diga. Já ouviu falar? Não, em quem é? Tu faz ideia de quem seja? Não, pode ser a boba da boba do rote. É uma cenga, filha da puta. Então, agora eu acho que eu quero saber quem é. Já pensou a Netflix gravando o nosso show lá em São Paulo? No Teatro Gazeta? Ah, foi eu pensava que a Netflix era uma cenga de uma mulher. Pensava que o quê? Era uma cenga de uma mulher. Tu pensava que quem? Como é o nome? A Netflix. Nem quem? A Netflix era uma mulher. Eu pensei que era uma mulher. Netflix. Netflix. Aí o nome disso aqui é o quê? Calamião. Como é, seringa? Calamião. Não, peraí, fala direito. Como é? Eu já estou me distinto em 50 dias. Como é o nome? Tu é, ô, ô, joelho. Tu tem falhão, exame. Como é o nome? De cabeça. Calamião. Estão perguntando aqui, como é? Calamião, cara. Ah, porra. Netflix é uma plataforma digital simplesmente a maior do mundo. Inclusive, pronto. Inclusive, agora eu, Charles, estou acompanhando uma série na Netflix que é uma das melhores. Vou até fazer uma propaganda aí, ó. Vikings. Quem está lá? O Whindersson Nunes está na Netflix. Tu lembra que tu fez um vídeo falando dele? Falando, eu não estava falando, eu estava dizendo a verdade. Estava dizendo o quê? Eu estava dizendo a verdade, que ele queria jogar mais popó. Eu vi que ele jogava mais popó. E como é o nome dele? Hã? Como é o nome dele? De quem? De... O Whindersson Nunes. Oxe. Hã? Ah, você não já disse o nome aí? E como é o nome? Não fala porque não sabe, rapaz. Porque você não sabe. Você não sabe mesmo. Ah, pois pronto, deixa eu saber. Ah, é porque não sabe mesmo. Ah, pois pronto, e você tem nada a ver quando sabe? Você tem que ser nada a ver quando sabe. Mas, por que você não sabe? Você não fala que é bom de conta? Ah, porra, mas te lascar. Whindersson Nunes. Como? Whindersson Nunes. Como é? Whindersson Nunes. Como é? Ah, porra, porra. Você diz, não diga o nome aí, hum. A Netflix quer saber, é para ver se você tem condição. O Whindersson Nunes. Como? Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes. Pronto, aí, pronto. Aí, gravem aí. É isso aí. Tchau, tchau.